Eu quero provar, não quero provar, minha belinha de coração Quando vocês forem ouvir o álbum, lhe conta essa história no começo, meio e fim com o after Com certeza, acho que não só pra mim, mas pra todo o fandom Eles vão ver que a gente tá num novo momento Mais madura, mais confiante, mais sexy Eu acho que esse álbum, ele vem quebrar um pouco essa regra de como fazer música É um álbum despretensioso, é um álbum que a gente fez se divertindo muito Eu como artista, eu penso se a gente chama algum outro artista pra colaborar A gente gosta muito do artista, então a gente quer que ele brilhe tão quanto a gente, né? A Anitta tá comigo em duas caixas, o meu interlude que chama Calma Amiga, DJ K Babies E tem também balinha de coração, que é o oposto total de sua cara, gente Não quis fazer nada que fosse parecido E a capa do álbum nada mais é que um anjo caído que caiu pra curtir essa noitada Eu acho que eu quis representar bem, se expurgando mesmo com tudo que eu vou sentindo agora Vai ter bastante coreografia, minha coreógrafa Jessie já tá arrasando muito E a gente quer o que? Rebolar o bundão Ah, e os visuais dos clipes, eles tão nascendo de forma bem orgânica Eu quero que os fãs ouçam o álbum inteiro e falem Mãe, o que a gente quer é que ele pudesse uma música aqui, caralho Aí eu vou fazer... Ah, eu acho que a Pabllo de sua cara era uma horrorosa e de agora é linda Mas naquela época eu tava conhecendo tudo Era o meu primeiro trabalho super grande Então tipo, eu devo muito a gata que me levou lá pro Marrocos Não foi de jatinho, mas a gente se divertiu muito E eu lembro dessa época com muito carinho